Música Pela primeira vez, Vila do Conde entrou na onda do bodyboard. Foi na Praia do Rock que teve lugar a primeira etapa do Circuito Nacional de Bodyboard Esperanças. Este campeonato vem culminar num ano fantástico, tivemos de evolução dos atletas e também da própria modalidade. É um campeonato que traz aqui perto de 60 atletas de vários pontos do país, dos melhores, neste caso são os melhores de Portugal, aqui alguns campeões nacionais. E para nós é uma grande honra a Vila do Conde receber aqui um campeonato desta embargadura. É uma grande honra, uma grande satisfação de colocar aqui estes miúdos a competir, ainda para mais numa praia a mim que me fez aprender a fazer bodyboard e viu-me crescer, é um grande orgulho trazer para aqui um campeonato desta embargadura, trazer os melhores nacionais e coroar aqui os campeões. Para mim é um motivo de grande orgulho e também o clube que eu represento com muito carinho, que é o Fulgal Vila Condense. Com a certeza de que a diversão e a adrenalina estariam presentes, os jovens de várias equipas, de norte a sul do país, de prancha na mão, entraram mar adentro em busca da melhor onda. O que é que decidiste vir cá? Para me divertir principalmente e para poder surfar outras ondas novas e com pessoas diferentes. Como é que descreves esta modalidade? O que é que tu sentes quando estás a praticá-la? Eu, na minha opinião, uma modalidade fantástica. Acho que dá uma emoção que nenhuma modalidade consegue dar. Fica o apelo para que pratique bodyboard e quem sabe um dia entre num campeonato como este. Tentar nunca é mal e ter mais pessoas nesta modalidade era fundamental. E acho que é um desporto que toda a gente devia praticar, porque não é só futebol, nem básquet, nem essas coisas que se deve praticar. Um campeonato no norte organizado pelo clube fluvial vilacondense e pela Federação Portuguesa de Surf.